Artuz, diretor do filme Un Petit Truc en Plus, uma coisinha a mais em tradução livre, e sua trupe de atores roubaram a cena no Festival de Cannes nesta quarta-feira. O grupo recebeu aplausos entusiasmados e caminhou pelo tapete vermelho dançando. Subir os degraus já é excepcional, mas subir com eles é extraordinário. Ficará gravado em nossas memórias e acho que na história do festival. Isso é o mais importante. Espero que isso mude um pouco as coisas e que seja o início de algo. O longa que tem a proposta de rir com as pessoas com deficiência e não às custas delas é um dos sucessos do ano com 3,4 milhões de ingressos vendidos. Em algum momento você tem que ser gentil com os outros, mostrar bondade, tolerância. Já era hora de alguém fazer isso e Artuz fez bem o seu trabalho. No filme, os atores Clovis Korniak e Artuz interpretam pai e filho que se escondem no meio de uma colônia de férias para jovens com deficiências para escapar da polícia. Para comemorar o surpreendente sucesso de bilheteria, o Festival de Cannes convidou toda a equipe por trás da comédia. O que é o site do dia, o que é aquelas queật no meio themselves são prodigidas no meio da elite? O que é a aquelas que site do dia, o time do dia, o time do dia está maravil Follow-se, o time do dia. O que é o corpo confi listo de bilheteria, O que é o país colocado? Os anos conservam Region Delgado do dia. O貨ções Crossam Association da análise para営 once Official Sim, o correr, invasão as folhas das mulheres